Mamãe, eu já vou Vou ver a força do mais puro brasileiro Na coragem de um vaqueiro tentando ser campeão Sua canção é uma boia, o campuzino vaquejando Seu destino, seu cavalo, seu irmão Mamãe, eu já vou Mamãe, eu vou já Vá festa da vaquejada Mamãe, eu vou já Eu já vou Vá festa da vaquejada Mamãe, eu vou já Acho bonito ver um carro abondigado Correndo na cela, deitado sem deixar o boi fugir Corre sorrindo como o boi preso na mão E na faixada, olhe o pochão e deixa a poeira subir Mamãe, eu já vou Mamãe, eu vou já Vá festa da vaquejada Mamãe, eu vou já Mamãe, eu vou já Vá festa da vaquejada Vá festa da vaquejada Vá festa da vaquejada Vá festa da vaquejada Vou ver também essa morena tão singela Que o cabra pitando ela fica todo arrepiado Seu requebrado remexe dentro da gente Vaqueiro grita contente Vá festa do gado Mamãe, eu já vou Mamãe, eu vou já Vá festa da vaquejada Mamãe, eu vou já Mamãe, eu vou já Mamãe, eu vou já Vá festa da vaquejada Mamãe, eu vou já Lá pra outro mundo É a cabeça do mestre Que há duas pingas na barraca E o velho vira menino Um peregrino, pura grita Igual criança Vaquejada Vá festa Amãe, eu vou já Amãe, eu vou já Porro, 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 porro na vaceteria Porro, 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 porro na porroteiria Eu quero ver, porro vai a contagiar a multidão Eu quero ver, arrastar bem muita alegria no salão Vou pegar você, meu bem, balançar até cansar Fungar no seu cangote até o dia clarear Encostar minha cabeça no seu ombro e cochilar Por fim da brincadeira eu quero ser seu pai Porra, porro, 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 porro Porra, porro, 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 porro na vaceteria Porra, porro, 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 porro na porroteiria Eu quero ver, porra vai a contagiar a multidão Eu quero ver Arrastar o tempo da alegria no salão Vou pegar você, meu bem, pra dançar até cansa Fungar no seu cangote até o dia clarear Encostar minha cabeça no seu ombro e cochilar No fim da brincadeira eu quero ser seu pai No estauro da boiada, a porteira do corrá Os meus olhos pirilangos, vigilantes a voar A escuridão do jovem, noite clara chegará A alegria e a liberdade com certeza haverá Vida, 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 bandeira Lampião rogara a ponteira na palma da minha mão Viva Maria, bonita de Lampião Em Júlio foi o rei, magistrado e capitão Lampião, flecha de fogo, morre risco, heróis do sertão Contra a força que supoca, que oprime a multidão Traço forte, mão armada, quem não tem fez a razão E canta ao povo O velho novo Feito um bando de heróis a gritar em procissão Lampião, flecha de fogo, morre risco, heróis do sertão E canta ao povo Lampião, flecha de fogo, morre risco, heróis do sertão Lampião, flecha de fogo, morre risco, heróis do sertão Lampião, flecha de fogo, morre risco, heróis do sertão Que arrastou pro ar sul do paraíso Onde tudo é o sorriso, onde a dor tem que acabar E oस econom de merê doceho E o brilho mostrou o caminho onde eu tenho que chegar Nessa luz no espelho que rascha na noite Todo dia me levando para a mar Nessa viagem de sonhos caloridos Acordei apaixonado, quero ouvir vocês Sou criança nos seus braços Me carrega na magia Rosado dos ventos me carrega na magia Sou criança nos seus braços Jorando de alegria Rosado dos ventos me carrega na magia Sou criança nos seus braços Jorando de alegria Ela aparece no alvorecer da horária Sai rompendo toda hora do relógio de seu Deus Platera, casa, comida, roupa lavada E o cara camarada paterno dos filhos seus Platera, casa, comida, roupa lavada E o cara camarada paterno dos filhos seus Isso é a prova de uma grande companheira E esperança não deixe ela se acabar Abre a porteira do burral do paraíso Nesse sorriso de criança gargalhar E que nota Meio feminino em Tana Jura Cai, 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 Tana Jura Cai, cai, Tana Jura Cai, Tana Jura Zumbi, seu zumbi, sabe o zumbi da Zambaria Pra lembrar que foi que o dia doce foi escrevendo Mas a beleza ingênua da tua poesia Tua sacramelosia Deu-te hoje este papel De Maria de Luz Maria da Santa Fé Maria mãe e mulher Mãe Maria De Maria de Luz Maria da Santa Fé Maria mãe e mulher Mãe Maria Chora, morena Morena, chora Chora, morena Que amanhã eu vou embora Chora, chora, morena Morena, chora Chora, morena Que amanhã eu vou embora Chora, morena Chora, Maria Chora, morena Eu vou embora pra Bahia Chora, morena Chora, Maria Chora, morena Eu vou embora pra Bahia Chora, morena Morena chora, chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena, chora Maria, chora morena eu vou embora pra Bahia Na minha quadrilha só tem gente que brilha, só tem gente que brilha na minha quadrilha Simbora moçada, segunda pisada, só na sanfonada, só na jabobada Tem quadrilha, tem festa lá no Arraia, nós vamos dançar, vamos botar pra quebrar É quebra pra lá, é quebra pra cá, nós vamos ganhar em primeiro lugar Tem morena, tem loira, lindas de laço de fita O São João do Nordeste é uma festa bonita Tem amor, tem fogueira e paixão, tem licor, tem baião, tem forró Quem sempre foi o maior, com certeza é também o melhor Tem amor, tem fogueira e paixão, tem licor, tem baião, tem forró Quem sempre foi o maior, com certeza é também o melhor Na minha quadrilha só tem gente que brilha Só tem gente que brilha na minha quadrilha A minha quadrilha só tem gente que brilha na minha quadrilha E aí Se inscreva no canal Música Anahie, anahie, anahantu, anahantu, anahie Anahie, anahantu, anahantu, anahie E vamos forró, vamos forró, fia Brincando na brincadeira, forrózão na noite inteira No arraial da Gabitar, eu sou um salvador São João já chegou, recebo valor Doce e muita animação, acendeu a ilusão Da fogueira, da paixão, do coração do meu amor Senhor do bom fim, só vai dar só pra mim Seu plantão, por favor São João reconhecou, a moçada se espalhou A festança começou e só vai terminar no fim Eu quero ouvir anahie Anahantu, anahantu, anahie Anahie, anahantu, anahantu, anahie Anahie, anahantu, 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 anahie Anahie, anahie, anahantu, 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 anahie E bem que viu, bem que viu A sabia, sabia já A lua só olhou pro sol A chuva abençoou O vento diz, ela é feliz A águia quis saber Porque, porque pouco acera Sapo entregou Ele tomou banho de água fresca Do lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água Do lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca, o lindo lago do amor Maravilhosa mesa e clara água, o lindo lago do amor Vem te viu, o vento viu, a chábia, a chábia já A lua só olhou pro sol, a chuva besou O vento diz, ela é feliz, há que aqui saber Porque pouco a será, o sapo entregou Você! Ele tomou Maravilhosamente clara água Ele tomou um banho de água fresca Maravilhosamente clara água Do amor Quando a estrela brilhar na cadeira E o calor me acordar na beira Entre mim e a questão da goiabeira Pisa a lua no mar pra cheirar No cometa do porra, porra, porra E eu vou nas cores da causa de um pau Pau, sanzibar, o aré de zimbardo Dançando as brusas em canto de coração Tem a fé no azul que tá no tremo Azul é a cor da alegria Do cavalo Também vim sem relevo Num galope de olinda pra Bahia Oh! Tem a fé no azul que tá no tremo Azul é a cor da alegria O cavalo Também vim sem relevo Num galope de olinda pra Bahia Oh! Oh! Huh! Uh! 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 Tenha fé no azul que dá no frevo, que azul é a cor da alegria No cavalo, mantém-me sem relevo, no galope de olinda pra Bahia Tenha fé no azul que dá no frevo, que azul é a cor da alegria No cavalo, mantém-me sem relevo, no galope de olinda pra Bahia Muito obrigado, vou levar de lembrança de você, muito obrigado Gostei, adorei Muito obrigado, hein? No dia 12 de junho, dia dos namorados, nós vamos sair por aí pra namorar pra mim Me declarar nesse dia, quando eu te quero bem, bem querer O melhor amor desse mundo, quem faz sou eu e você Como é bom gostar de alguém que gosta da gente também Fala feliz quem tem amor, infeliz de quem não tem No dia dos namorados, muitas flores pra você Parabéns, meu bem-viver, meu gosto de dinheir Você é o meu presente, a bonita é a vida de viver Se você não é justiça, eu inventaria você Você é o meu presente, a bonita é a vida de viver Se você não é justiça, eu inventaria você Só não é justiça, eu inventaria você Só não é justiça, eu inventaria você Cheio de menininha de 12, 13 anos Menina de 12 anos e 13, só pensa em namorar Só pensa em namorar Como eu tenho 13, tô começando a namorar agora A música boa não tem tempo, né? Ela transcende Luiz Gonzaga e Zé Dantas A música boa não tem tempo, né? Ela só quer ver se numoramily Ela só quer ver se numorada Ela só quer ver se numorada Ela só quer ver se numorada Ela só quer ver se numorinha Fui manho cedo já tá pintada Só vem me suspirando Calhando a acordada Com para levar de outonだ Ela só quer ver se numorada Mas o doutor diz a mina, chamando o pai de lado E a pessoa diz que o mal é da idade, que fatal menina Não vale o seu remédio, não vale o seu remédio Porque ela só quer se namorar, ela só quer Só pensa em mim, ela só quer Só pensa em namorar, ela só quer Só pensa em mim Minha morena chega pra cá A nossa chota se mete em meu cangote E pode continuar E o ex-mulha pra homem nenhum Que se nunca me der, que fatal menina Porque ela só quer se namorar, ela só quer Cintura o fi, cintura de menina Cintura de menina, vem cá no coração Oi, dica, cintura o fi, cintura o fi Cintura de menina, vem cá no coração Quando eu aperto essa cintura de filão Eu fico todo arrepiado, quase morro de emoção Parece os olhos, mas no chino, deu calor Teu corpo se apoiou, sem lento, tudo E meu amor vem cá Cintura o fi, cintura de menina, vem cá no coração Oi, dica, cintura o fi, cintura o fi Eu nem me vim ficar meu coração Eu nem me vim ficar meu coração Música Ou de casa ou de fora, ou de casa ou de fora, Maria vai ver quem é, Maria vai ver quem é, Somos cantador de rei, Somos cantador de rei, Quem mandou foi São José, Quem mandou foi São José, São José também cantou, Neste dia de alegria, Mas depois de muito tempo, São José também chorou, Depois que viu seu filho morto, Pregado numa cruz contando amor, Depois que viu seu filho morto, Pregado numa cruz contando amor, Ou de casa ou de fora, ou de casa ou de fora, Maria vai ver quem é, Maria vai ver quem é, Somos cantador de rei, Somos cantador de rei, Quem mandou foi São José, Quem mandou foi São José, Música Tudo que eu quero nessa vida, além de casa e comida, Eu quero ter alguém para amar, Uma vida inteira de carinho, de paixão e de alegria, Alguém para me abraçar, Eu sou uma carinha de carinho, Queonents santa delícia, De beijar você, Quero ver a gente se casal, Se abraçando, se abraçando, Se abraçando e se abraçando, Se abraçando e se abraçando, Isso aqui é prazer, Aí sim é que é paixão, Aí não, não existe outra, minha vida só existe com você no coração, Aí sim é que é amor, aí sim é que é paixão Aí não, não existe outra Minha vida só existe com você, meu caracão Minha vida inteira desabando E você me torturando, suportando o meu viver Eu me lamentando dessa mágoa Como um rio que deságua na represa do querer O tempo carregando a nossa história Nossa linda, nossa malha, nesse atelo pra descer Quem se guardaria, tá da queixa, não há ordem Que se deixa, velha, tá pra não sofrer Não quero duvidar de minha vida E eu de quem dá sim, tem que fazer Deixa com esse tempo para a vida Pra ver se ainda gosta de você Deixa com esse tempo para a vida Pra ver se ainda gosto de você Deixa com esse tempo para a vida Vai, vai, vai Vai, e, vem Deixa o vinho Ei 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 Música Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo Se preciso dar burro em ponta de faca ou não Se não devo parar os meus passos à beira do abismo Para ter uma casa na praça ele era tão bom Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela Eu sei que ela vive enrolada nos braços de alguém E não sabe que a noite bem calma eu pulei a janela A meia pressa pensando que logo ele veio A vida não, quero ouvir A vida eu não levo nada Eu me vejo parado pensando nos problemas do mundo Eu às vezes duvido que o povo tem minha voz de Deus É que o homem às vezes se sente mais realizado Ao invés de me dar parabéns ele fala coisa Na vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Na vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos eu não sou ninguém Do jeito que a vida vem No mês de junho quando anoitece No mês de junho quando anoitece Eu amo da minha turma 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 quando anoitece Balancelha, meu bolinho, essa grande é vocação Quem quiser ver foi bonito, para lá pro baranhão A balancelha meu coitinho, essa grande é o bração Quem quiser ver foi bonito, para lá pro baranhão Essa é a bomba, meu amor A balancelha meu coitinho, essa grande é a bomba Que a poeira vai tapar Namarindo os caetés, água morna banha os pés É despoio que trabalha mais, que os feudais dos seus anéis Namarindo os caetés, água morna banha os pés É despoio que trabalha mais, que os feudais dos seus anéis Caracanudo, corações de coronéis O meu canto vale mais, que os feudais dos seus anéis Caracanudo, corações de coronéis O meu canto vale mais, que dez conto de ré Quem canta, chora, quem ama, tira a mordaça O meu canto vale mais, que os feudais dos seus anéis O meu canto vale mais, que os feudais dos anéis E vai ao canto vale mais, que os feudais dos anéis E vai ao canto pensando na filha do fazendeiro Dizelindo seu amor Dizelindo seu amor, o ovacá mança bonita Vendo o lugar no chulcado, lindo laço de fita Seu nome é Rosa do Prado, Mimu de Carmelita, eê E Carmelita, quando vê o seu amor verdadeiro Todo vestido de couro, conversado, desespero Mamãe, deixa eu ir embora, na galiba do aquele, eê O vaqueiro adoecendo, joga seus coros na cama Pelo campo gadurra, como quem for ele chama Na porteira do currá, guerra toda, deserrama, eê Diz ele, quando eu morrer, não quero choro nem nada Quero ver o chapéu de couro, minha camisa encarnada Com as letras bem bonitas, foi o rei da vaquejada, eê E não se esqueçam de botar as esporas e o chapéu O retrato do meu cavalo, que eu sempre chamei Chaché Pra eu brincar com São Pedro, nas vaquejadas do céu Aê E não se esqueçam de botar as esporas e o chapéu O retrato do meu cavalo, que eu sempre chamei Chaché Pra eu brincar com São Pedro, nas vaquejadas do céu Aê E não se esqueçam de botar as esporas e o chapéu Bom dia, minha gente, bom dia! Bom dia! E-boi, 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 e-boi E-boi, 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 e-boi E-boi, 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 e Quem mandou o saponeiro ir embora? Quem mandou o saponeiro ir embora? Quem mandou a santa fuma na sacola? Quem mandou a pagar o campeão? Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais forró nesse salão Quero mais, quero mais, quero mais forró no seu salão Tem canjica, 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 canjica Tem champão na monta gente, dando volta no salão Forró bonito, tem fogueira, fumaceira, cancaceira, bebedeira Muita animação E de repente o saponeiro foi embora E ninguém sabe por que foi que é impossível Pegou o peito, o simão, foi, brigou Fui embora e ninguém nunca mais deviu Pegou o peixe e montou na cabriola Teu a volta, fui embora e ninguém nunca mais deviu Ah, quem mandou? Vou fazer um riso embora Quem mandou? Passar chapumba na sacola Quem mandou? Apagar o navião É só rola esse salão É só rola esse salão Chora morena, morena, chora Chora morena, que é manhã eu vou embora Joga, 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 j Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá